Eu sou a Márcia, bióloga, diretora da SAP, Sociedade Amigos por Itaúnas. A gente está aqui hoje promovendo o Dia Mundial de Limpeza das Praias, convidando as pessoas para participar conosco, os visitantes do par, é a participação da sociedade na limpeza dos espaços naturais. Nesse caso aqui, nós estamos promovendo o Dia Mundial de Limpeza de Praias. O Dia Mundial de Limpeza de Praias acontece no mundo todo. Então, participa, posta sua fotografia, hashtag Dia Mundial Limpeza de Praias e vem com a gente!